Cabo Verde é o 88º país no mundo na execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o terceiro a nível da comunidade dos países de língua portuguesa. O país está no bom caminho em três dos Objetivos com melhoria moderada em sete, estagnado em três e sem dados em dois. Segundo estes dados, Cabo Verde está no bom caminho nos ODS. 1 – Erradicar a Pobreza, ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 17 – Parcerias para a Implementação dos Objetivos. No relatório de Desenvolvimento Sustentável, Cabo Verde teve melhorias moderadas no ODS nº 3 – Saúde de Qualidade, 5 – Igualdade de Gênero, 6 – Água Portável e Saneamento, 7 – Energias Renováveis e Acessíveis, 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, 15 – Proteger a Vida Terrestre e no ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que têm como grandes desafios o número de homicídios intencionais por 100 mil pessoas, a percentagem de população encarcerada, mas não condenada, e a percentagem de crianças com menos de 5 anos registradas. Cabo Verde estagnou em 3 ODS, o número 4 – Educação de Qualidade, com os resultados a piorar em metas como a percentagem de crianças em idade escolar que estão matriculadas no ensino primário e a taxa de conclusão do ensino secundário. O país também parou a sua evolução no ODS 13 – Ação Climática e no ODS 14 – Proteger a Vida Marinha. Em relação ao ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Econômico e 12 – Produção e Consumo Sustentáveis, o relatório diz que não teve acesso à informação. A nível da comunidade dos países de língua portuguesa, o relatório coloca Cabo Verde na terceira posição, atrás de Portugal e do Brasil, seguidos por São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial e Timor-Leste, estes dois últimos que não têm pontuação.